O que é isso? 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 Então você, ferme, sempre rasteja, porra! Você tá rastejando que é o quê? Por isso que na rima cê não embrasa Já diria o velho ditado Red Bull Pobras nunca ganham asa Caio! Elas caiam e voam Por isso que eu matei no meu nome Cobras não são asas Mas ganham um boné, abator da batalha e o microfone Tá me entendendo? Fermes também são vitoriosos e orgulhosos Fermes não são dignos de estar aqui A víbora também faz parte dos círculos furiosos Dos círculos furiosos Eu entendi, só que você lavou um cabaço A víbora também faz apa igual você Ela te mata com o seu abraço Então, cê não conseguiu entender? Essa que é a batalha que você é iniciante Olha que foda, queima vaga pro regional Amassei um parredo na minha primeira estudante Carapã! Muito capô! Carapã! 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 que bagulho louco, justo hoje, tá ligado, eu tava no maior parque fazendo as folhinhas e aí os parceiros viram e falaram, mano, um parceiro deu um salve e falou, peixe, eu vou fazer a folhinha na próxima estudante, certo, e eu não sabia, mano, que ia acontecer esse bagulho, pá, eles me mandaram no meio da semana a folhinha, pá, um, mano, mandou a folhinha, pá, e aí ele fez uma folhinha, e hoje, mano, o outro parceiro trouxe uma folhinha também, porra, então, mano, por que que hoje, mano, a gente vai fazer essa fita, vai decidir quem ganhou, os dois ganharam, os dois a levaram a folhinha, hoje, Barreto e Mais, são campeões da batalha dos estudantes, valeu, 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 Obrigado.